Sente-se rodeado de idiotas? Eles estão por todo lado. Mas temos uma boa notícia. Nem todos os idiotas são iguais. Coléricos, sanguíneos, fleumáticos, melancólicos... Aprenda a lidar com os idiotas que o rodeiam e leve-os a fazer o que você quer. O maior best-seller sueco do ano, agora disponível em Portugal.